Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Comfect Los Toros A.I.C. São Paulo A notícia pode estar aqui no país e no mundo A notícia em primeira mão Correspondente em piranga, porém Correspondente em piranga, rei de gaúcha, Sat A notícia em primeira mão Olho vivo, olho vivo 51 anos de escura perfeição Rádio Osório Rádio Osório 50 anos Um abraço pro meu amigo Manda um abraço pro Ramos, nosso candidato eleito esse ano Eleição em 2018, o voto é cheio, a informação é nossa Oferecimento Supermercados da Opias O eleito pela dona de casa 43 anos presente na comunidade Economia todo dia Cerveja? Xingu! Ou você toma na garrafa, ou toma no copo O bico não é no copo Pede pra sair o sentimento A.I.C. A.I.C.